Coloquei como meta para esse ano viajar mais, e nada melhor do que viajar e ser pago para isso. A MIT, uma marca de roupa fitness, me chamou para a criação de fotos e vídeos para o atleta Vitor Lelis, que ia competir no final de semana. Cumpri a minha passagem e fui para Belo Horizonte. E o desafio nessa viagem era entregar o melhor trabalho que eu já tivesse feito. Me encontrei com um atleta, conversamos um pouco, fizemos um roteiro para o vídeo e realmente vi que ele tinha uma rotina bem puxada. Corrida em jejum, trabalho, estudo, manter a dieta e um treino pesado. E era pesado. Chegou o dia do campeonato, e todo esforço que ele teve por meses estava sendo avaliado em apenas alguns segundos. Mas valeu a pena. O Vitor Lelis conseguiu ganhar em terceiro lugar na categoria e levou o troféu para casa. Nesse dia, eu cheguei 4 horas da manhã no hotel e no outro dia ainda tinha trabalho pela frente. No dia seguinte, fui até a Praça de Liberdade de Belo Horizonte para gravar os últimos detalhes do vídeo que estávamos fazendo. Após a gravação, me encontrei com o Vitor Franco, um amigo que conheci no intercâmbio que fiz para Toronto alguns anos atrás. E fomos tirar umas fotos pela cidade. Mais tarde, fui para o hotel, eu pedi uma pizza e já comecei a editar os vídeos. No meu último dia na cidade, fui conhecer alguns pontos turísticos. Os passos pedidos já estão aqui com quem? Também que ganhi lá na casa. Abandeira, eu peguei 3 horas da manhã no hotel de ondeTERRE. O manual deUD CAR, umar caixa EMEGado 2імC Preajador, Se inscreva no canal Se inscreva no canal E é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo E até mais